Música Depois da derrugada do muro nas traseiras de um prédio localizado na rua 24 de junho em Aldão, o Executivo Imaranense aprovou por unanimidade a atribuição de 23.600 euros para apoio a 8 dos 12 agregados familiares agora responsáveis pela reconstrução. A decisão enquadra-se no Regulamento Municipal para a atribuição de apoios a estratos sociais desfavorecidos após ter sido comprovada a sua situação de carência económica. Nós damos aquela parte, uma parte que no muro custará 40 mil euros, estamos aqui a dar 23 mil euros de compartilhação, de apoio a 8 dos 12 moradores. Significa que nós daremos a cada um deles esse valor, essa fração. Mas a iniciativa será uma iniciativa dos proprietários. Com o apoio, obviamente, da Câmara Municipal. O que nós aprovámos aqui não foi a Câmara assumir a reconstrução do muro, foi dar o apoio a cada família para suportar essa despesa de construção do muro que pertencerá ao condomínio do prédio. A proposta mereceu o apoio da oposição, embora tanto a coligação Juntos por Guimarães como a CDU tenham feito reparos à forma como decorreu a construção daquele muro. O que me surpreendeu, sinceramente, foi da parte do Sr. Presidente. Quando eu perguntei se houve alguns passos no sentido de aferir de quem é responsabilidade, o Sr. Presidente disse-me que isso de facto não foi visto, que se nós quisermos podemos ver. Mas enfim, eu penso que aquilo que caberia ao município, para além de todas estas tarefas que fez, era ir ver imediatamente, naturalmente, que o promotor imobiliário é o primeiro responsável. Apareceu-me pelas palavras do Sr. Presidente que eventualmente o promotor já não existirá porque terá falido ou qualquer coisa do género. Nessa altura também há o técnico projetista. E, portanto, e poder-se-á até concluir que nem o projetista tinha seguro e eventualmente não seria possível. Mas o que eu achei é que, provavelmente, mediante a minha pergunta, eu recebesse logo uma explicação, uma informação no sentido de que diz não, senhor, olha, já fizemos isto, isto, isto e isto, e não é possível. O que está aqui em causa, e sempre esteve para mim, é que eu, quando adquiro uma casa, não tenho propriamente de ser um grande técnico, ou não tenho de ser um especialista, para perceber, quando recebo uma licença de habitabilidade, que há pequenas partes da casa, ou da construção, ou do loteamento, que não estão licenciadas. Eu não tenho de saber isso. Eu, a partir do momento que eu tenho uma licença de habitabilidade, como cidadão normal, devo ter assegurado, através daquela certidão que a Câmara passa, que a habitação tem todas as condições técnicas para eu habitar nela, sem qualquer tipo de problema, porque se houver problema, ele tem que ser denunciado logo ali, porque senão eu estou a comprar gato de problema. Depois da derrocada do muro, o apoio atribuído aos oito agregados familiares por parte da Câmara de Guimarães permitiu desbloquear a realização das obras imprescindíveis para permitir e garantir a segurança no acesso às garagens do prédio localizado na rua 24 de junho, em Alda.